Você sabe fazer um creme queimado? Não sabe o que é isso? Vou traduzir para o francês então. Creme brûlée! Vamos aprender a fazer essa clássica sobremesa francesa? O primeiro passo é separar as claras das gemas de três ovos. Você pode utilizar as mãos para isso, mas lembre-se de lavá-las muito bem antes, tá? Fazemos esse processo porque para essa receita precisaremos apenas da gordura dos ovos. As claras são proteínas. Mas você não precisa descartá-las. Você pode aproveitar para preparar uma crepioca, por exemplo. Agora iremos bater as gemas com açúcar com o auxílio de um fuê. Bata até alcançar uma mistura homogênea com essa textura aqui. Então, adicionamos creme de leite fresco e uma colher de chá de extrato de baunilha, pois ela irá retirar o gosto de ovo. Agora iremos fazer um creme brûlée de frutas vermelhas. Mas você pode optar por outros recheios ou até mesmo sem nenhum. Vamos colocar um pouco das frutas nos ramecãs e depois adicionar nossa mistura para cobri-las. Agora vai uma dica para você fazer o preparo na sua casa. O preparo clássico do creme brûlée é no forno em banho-maria. Mas aqui iremos utilizar uma air fryer. O truque é cobrir os ramecãs com papel alumínio para cozinhar de forma mais homogênea possível. Com a air fryer pré-aquecida, colocaremos os ramecãs a 150 graus por 30 minutos. 30 minutos se passaram e o nosso creme brûlée está quase pronto. Para finalizar, iremos jogar açúcar por cima e usar um maçarico por toda a superfície dele e criar essa casquinha crocante tão característica dessa receita. Pronto! Agora é só se deliciar com essa clássica e sofisticada sobremesa. Curtiu? Diz pra gente aqui nos comentários. Quer conhecer outro horrocento, último horrocento? Clica para cima ou para o lado, como você quiser, mas clica aqui.